Quer placa de vídeo? Quer placa de vídeo? Quer preço? Quer preço? Vem pro vídeo! É o mês do consumidor na Terabyte, olha pra você que perdeu a sua oportunidade, cara, renovou Terabyte fazendo um refreshzinho da live de ontem. 3070 Ti, eu tô falando numa 3070 Ti Triple Fan Inno 3D pra você com overclock por 5.999, garantia direto na Terabyte. 3060 Ti, 3060 Ti por 4.599, 4.599 numa 3060 Ti. Cara, isso é praticamente preço de 3060 comum em muita empresa. E olha só isso, cara, 3060, 3060 por 3.599 na Terabyte agora, corre! Olha só, 2060 Super pra quem é minerador, pra quem é minerador, ela faz o que faz a 3060 Ti. Não entendo de mineração, não é minha área, você que minera, estuda. Tá aí, 3.999, olha só, olha só, olha só, RX 6600, Safari pra você, o modelinho top, 3.099, o melhor preço de 6.600 do Brasil. Garantia direto na Terabyte e a Safari tem um dos melhores PCBs de 6.600. E o problema da AMD, cara, com o DirectX 11? Cara, em dois jogos, Dying Light 2, Fortnite. Mesmo assim você consegue jogar em DirectX 12. GTA, Battlefield V, God of War, tá rodando filezinho. Eu mesmo testei placa da AMD em 6 lives, pode comprar que a gente garante. Bacana, pessoal? RTX 2060, o refreshzinho com overclock é a 2060 de 12 GB por 2.990. E a 2060 de 6 GB tradicional por 2.799, 2.799, 2.799, 2.799, 2.799. Essa pressão que eles fizeram na live, mais uma oportunidade pra você pegar, cara. Olha só que interessante, a diferença, quando a gente pega aqui a 3050, cara, tá R$ 50,00, olha só isso. R$ 50,00 a diferença, sendo que a 2060 chega a ter 15% de performance a mais comparado com a 3050. A 3050 é uma boa placa, né? Tá num precinho interessante esse modelo da Liedtech branquinho aqui na terabyte, tipo R$ 2.749, só que essa super promoção da 2060, cara, tá deliciazinha demais. Por quê? 15% a mais de performance por praticamente o mesmo preço. Tá aí pra você, parceiro. Você que também é da área da mineração, tem a 1660 Super, só compensa pra minerador. Se tiver condições de minerar, não sei como é que tá o cenário. Por quê? Porque você tem, cara, uma 2060, R$ 100,00 mais caro, né? E você tem a própria 3050, que rende um pouco mais, praticamente no mesmo preço. Então essa placa é pra quem minera, tá aí pra você por R$ 2.699, vai perder e você vai ficar chorando comigo, cara. Vai acabar, hein? Acabar a sua oportunidade é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. A sua ASUS TUF mais barata do Brasil. O pessoal falou comigo, na concorrência tá R$ 2.899, eu mandei pra ele, ó, tá aí, ó, R$ 2.849. Na concorrência tava R$ 1.899, tá aí o melhor preço do Brasil da ASUS TUF na terabyte por R$ 1.849. Não é o melhor preço de R$ 16,50. A gente sabe que não, já teve preços melhores por aí. Porém, é o melhor preço de uma TUF, né? Uma TUF é uma placa mais premium, tem 3 anos de garantia, tá aí pra você estudar por R$ 1.849. Cara, montar a PCzão na terabyte tá top. Você que quer montar aquele super PCzão, veja a dica do seu passa. R$ 3.953. Olha o PCzão que eu montei. E 3D-105F, um excelente processador custo-benefício, H510 ASRock, duas memórias, Gale, chip Samsung ou Micro. Duas memórias de R$ 8.3000 pra você, né? Dualzão de R$ 16. Interessante que depois você seta R$ 3.200 sem mexer na latência e coloca depois R$ 11.400 com essa placa mãe. E olha só o preço da R$ 16.50 no monte seu PC da Inno 3D, R$ 1.499 pra você. SSDzão da Hikevision de 512GB, 512GB. Fonte 650W, um capacitores japoneses com 3 anos de garantia da Montec. Fala aí Montec, o gabinetezão Montec Mesh tá aí pra você com 6 fãs RGBs. PCzão você vai montar em casa, você vai receber as peças numa caixa grande e vai montar você mesmo na sua caixa. Cara, R$ 3.900 um gabinete com 6 fãs RGBs, fonte top de 650W, SSD de 512, uma R$ 16.50 Dual, Dual de 16, H510 ASRock e o 10-105. R$ 3.953, cara. Você pode personalizar, é só seguir essas recomendações aqui. Você pode trocar o processador, pegar um 11400, pegar um 10400, você pode pegar, ah eu quero um 5600X, pode montar. A boa é, SSD no pressão no monte seu PC, a placa de vídeo tá R$ 1.499 a R$ 16.50 no monte seu PC, fontezinha no preço top, e o gabinete também em promoção. Bora aproveitar pra você montar aquele super precisão no pressão. Deus abençoe a sua vida. E muitos vão me perguntar, essa marca aqui, a Inno 3D, a Inno 3D é uma marca boa, 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 uma marca boa? Pô sim, cara. Tô aqui no site da Inno 3D, pra traduzir aqui pra gente o texto, é uma empresa que tem certificação ISO 9001-2000. É uma indústria de Taiwan, né? É uma indústria bem respeitável, o mundo afora, inclusive tem presença nos Estados Unidos. Ela foi fundada em 1990 na China e opera em Hong Kong desde 1998. É uma empresinha aí que a Terabyte tá com exclusividade no Brasil, tá dando suporte à garantia direto com a Tera. Deus abençoe a sua vida, já deixa aquele likezão gostosinho, nós, aquele abraço, tamo junto, até a próxima.